Mucidade Meu Jesus que cuidas de mim Noite e dia sem cessar Foi igual a mão da mão do meu Senhor Agora quero ligar até lá embaixo, ok? Vamos aqui, tá sozinho, gente? Quando a gente canta lá, oi! Tua mão na mão do meu Senhor 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 Meu Jesus que cuidas de mim Dói-te dia sem cessar Vamos lá, toda a gente vem cantar Vamos balançar os braços para um lado e para o outro Toda a gente... Tua mão na mão do meu Senhor 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 O que se é do jornal No quadro minimal Você sou eu Vida a média vez Levanta os pés Não faça isso Outra coisa Apesar Do intervalo É quando eu falo Perdão a tudo Diz que Não me deixe os maus Não me deixe os maus Loí porque mori Filme onde eu não vi Vou colocar o meu Vem-me, creio, notícia do jornal, padre minimal, sou eu. Não relaxe já, história que não terminou. A alma vai, no livro que eu li, no filme que eu não vi, me falta onde eu não. Vem-me, creio, notícia do jornal, o quadro minimal, sou eu. Vem-me, creio, notícia do jornal, o quadro minimal, sou eu. Vem-me, creio! Vem-me, creio, notícia do jornal, o quadro minimal, sou eu. Vem-me, creio, notícia do jornal, o quadro minimal. Vem-me, creio, notícia do jornal, o quadro minimal, sou eu. Eu quero ver toda a gente aqui a mexer Vamos lá então Eu quero ouvir Fé de Brui Vamos lá Toda a gente vai aqui na espécie de lixão Toda essa folia é a minha paixão Eu decido a cerveja, lhe dissobo na mesa Eu hoje te lhe pego E na semana de novo estou no meio do povo E até hoje o peixe que é bom E como não é que o povo pode viver O peixe de peixe que é bom Eu estou no mundo do seu lado E como não é que o povo pode viver E como não é que o povo pode viver E como não é que o povo pode viver E como não é que o povo pode viver E como não é que o povo pode viver Hoje vivo de saudade E como não é que o povo pode viver E como não é que o povo pode viver